A Netflix já começou a divulgar as séries que chegarão em junho de 2020 no catálogo brasileiro. Grande parte das produções são originais. No entanto, com a dificuldade de gravação, devido à pandemia, o serviço também disponibilizará diversos títulos de outros estúdios. Separamos tudo o que já está agendado para chegar no catálogo do serviço no próximo mês. Portanto, a lista de lançamentos de junho com todos os filmes e séries será liberada aqui no canal nos próximos dias. Por isso, se você curte ficar dentro das novidades da Netflix, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada do catálogo do serviço de streaming. No dia 1º de junho, o serviço disponibiliza as duas primeiras temporadas de Creeping Up with the Kardashians. Na série, com o apoio da mãe Kris, Kim, Kourtney e Khloe se tornam celebridades internacionais. A série de suspense Recognizant também estreia no dia 1º. Nos episódios, vemos um assassinato mudar a vida de duas famílias em uma vila pacata. Já no dia 2, é hora de despedidas. Isso porque ficará disponível no catálogo a segunda parte da quinta temporada de Fully House. A última temporada marcará o adeus de DJ, Stephanie e Kim. No dia 4, é a vez de quem curte animes ficar ligado na terceira temporada de Bak, o campeão. No anime, Bak Hanna treina com um foco intenso para se tornar forte o suficiente para superar seu pai. Outra série que se despede dos fãs ainda em junho é Tear the Reasons Why, que chega com sua quarta temporada no dia 5 de junho. Nos episódios, Klee e seus amigos enfrentam escolhas angustiantes quando os segredos do passado ameaçam o futuro. Já no dia 11, os zumbis vão tomar o Brasil, com a estreia da série original Reality Z. Sabrina Sato comandará um reality onde um apocalipse zumbi aprisiona os participantes no estúdio de TV. Silêncio na Floresta chega no dia 12 de junho e nesse suspense, um promotor ganha novas esperanças depois da descoberta de um corpo associado ao desaparecimento de sua irmã 25 anos atrás. O dia 16 será marcado pela estreia da segunda parte da quarta temporada de Rick e Mori. Nos novos episódios, Rick precisa fugir de um trem onde ninguém gosta dele e Mori tenta salvá-lo. Em 19 de junho, a segunda temporada da série criada por Ryan Murphy, The Politian, chega ao catálogo do serviço. Nos novos episódios, Peyton precisa decidir sobre uma nova proposta em sua vida. Apesar da Netflix não ter confirmado de forma oficial, tudo indica que a terceira e última temporada de Dark chegará no serviço no dia 27 de junho. Nos novos episódios, Clausen tenta resolver questões que abalarão o futuro. Ainda falando sobre rumores, tudo indica também que o serviço deve disponibilizar a terceira temporada de Good Girls no catálogo brasileiro, apesar de nenhuma data ter sido divulgada até o momento. E aí, alguma das séries que você estava aguardando chegará no serviço? De qualquer forma, fique ligado aqui no canal do Streams Brasil para não perder nada da Netflix e nos próximos dias postaremos a lista oficial dos lançamentos de junho na Netflix. Um abraço e até mais!